Batalha dos Estudos Só por meio do conflito podemos evoluir Tenho um presente para você, Beatriz No acidente Vencedor 1 por ação 1 a 0 Batalha Ah não Lúdica Deixe de lutar pelo que você acredita A CIDADE A CIDADE A CIDADE A CIDADE Mãe Pai A CIDADE O que é isso? 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 O que é isso?